Fala aí, eu sou o Luiz Otário. Eu sou o Neclaudio e nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, talvez sabendo que não conseguiria fazer algo com o mesmo impacto que o original, Lana Wachowski resolve partir pro deboche nesse novo Matrix, em que ela vai tentar subverter algumas coisas que foram estabelecidas na primeira trilogia e que agora não passam de um jogo de computador. Essa é a história de Matrix Revolutions. They taught you good, made you believe their world was all you deserved. But some part of you knew that was a lie. Some part of you remembered what was real. It's so easy to forget how much noise the Matrix pumps into your head. Something else makes the same kind of noise. War. Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Chegamos finalmente pra falar de Matrix. Mas fala aí antes, que eu já queria falar algumas coisas. Eu fui mais inesperada do que um filme inteiro, minha gente. Fala aí aquelas coisas. Já se inscreveu no nosso canal? E aí, você tá pensando, você tá onde? Você tá na Matrix? Sai, acorda, desperta aí. Pega esse dedinho que Deus te deu. E clica aqui no inscrever-se. E clica no joinha. E claro, vê que se você que era inscrito, continua inscrito, porque volta, inclusive essa semana, tu tirou alguns inscritos. Eu sei que é muito inscrito. Eu tô pra que isso, menino? Eu acho que tu tá muito empolgada pro tanto que tu gostou do filme. Ah, é? Mas antes da gente começar a falar do filme, eu quero... Ah, mas é porque eu gosto de falar mal. Eu quero estabelecer aqui algumas coisinhas. Uhum. Primeira coisa. Não precisava deste filme. É a primeira coisa que tu vai ficar com assim. Ah, os otários. Mas, teoricamente, nenhum filme é necessário. Mas esse filme não precisava dentro do que existia de Matrix, porque, na verdade, nem o segundo, nem o terceiro precisava. Aham. E aí, outra coisa que eu queria trazer aqui já. A gente vai fazer sem spoiler? Ah, eu acho que o filme já é velho. A gente pode fazer com spoiler. Quer fazer com spoiler? Porque o filme já é velho, né? Então tá, então vamos fazer com spoiler. Se você não viu, você não vai ver mais. Do cinema, não. Duvidos. Se você não viu até agora, talvez só fosse como a gente, né? O próprio filme fala com todas as letras que o filme só foi feito porque se eles não fizessem agora, o estúdio ia fazer com outras pessoas. É, e o Arlene já é um jeito de explicar porque que todo mundo mudou. Já deu um jeito agora, já que alguns personagens mudaram, né? Era fácil, uma nova versão da Matrix. Exatamente. Eu quero aproveitar até o que eu trouxe aqui pra vocês. Aqui nesse Biscotinho da Sorte tem mais destino e liberdade do que o filme. Vou abrir aqui pra vocês pra ver qual vai ser o meu destino nesse Biscotinho da Sorte aqui que tem mais do que nesse filme. Segura aí pra mim. Vamos ver o que o Biscotinho da Sorte me reserva. Olha, caraca. Olha aqui a profundidade, tudo a ver com a Matrix. Não, o que tem que falar do filme? As pessoas tendem a acreditar sobretudo naquilo que menos compreendem. Porra. Tá focando? Peraí, bota a mãozinha aqui atrás. Peraí, eu dei um bebo. Meu Deus do céu. Gente, o que que é isso? Você tava pra botar uma foto dessa frase aqui? Não vou, não. Isso aqui merece um tweet. Vamos logo. Vamos logo falar do filme. Enfim. Isso aí pra mim já foi muito difícil. Gente, o filme pra mim é um longo comercial de óculos. Caíto, aí a dica pra você, Caíto, eu queria que eu coloque o óculos daquela menina lá que eu não sei onde ela, que ela assiste pra ela, tem isso. Não, não é Bugs, não. É outra. Bugs é o azulzinho. Eu quero outro gatinho que tem um vãozinho assim, lindo. Lindos óculos, lindas imagens, lindo visual, mas por conteúdo. Eu achei que o filme, ele faz uma reciclagem desnecessária, porque o filme é uma obra-prima, ou um. Eu sempre falo isso, se é pra você fazer algo, ou refazer algo, ou fazer um reboot, faz melhor. Eu acho que ele fez um filme mais raso, com mais explicação do que não precisava explicar. Explica nada o filme. Não, acho que algumas coisas ele tenta, pelo menos. E eu acho que o filme fica numa mesmice e não traz nada de novo, não acrescenta em nada. Ah, Ana Cláudia é um reboot. Tipo, não é que você faz um reboot que não acrescenta em nada os outros. Você não corrigiu, você não conseguiu. E nisso, o Homem-A-Linha 3 deu uma aula. O Homem-A-Linha 3 deu uma aula. O Homem-A-Linha 1, voltando pra casa. É, o 3 do... É, sem voltar pra casa. É... O Homem-A-Linha deu uma aula sobre isso, gente. Essa menina aí, que inclusive, depois vou falar sobre isso. Pode continuar sua opinião aí. Assim, aqui em casa a gente teve opiniões muito divergentes, porque a Ana achou um filme horroroso. Horroroso não, é um filme ruim. Achei um filmezinho bom, assim, entendeu? Um filme legal. Agora, eu nunca fui fã da trilogia Matrix. Eu reconheço a importância dos filmes, mas eu nunca fui fã. Meu Deus, minha cabeça. E a gente, voltando pra casa, a gente tava escutando o Ericko Borgo falando. Então, acho que eu concordo muito, assim. Nada vai... Se a sua cabeça já explodiu uma vez, não tem como ela explodir de novo. Porque, né, se você fica esperando que isso exploda, mas já explodiu antes. E tem muito disso nesse filme. A galera foi esperando alguma revolução. E a própria diretora não foi pra fazer revolução nenhuma. Nem tecnológica, porque não tem um efeito especial especial. A história não tem nada de especial. Dentro mesmo do próprio, da Matrix, também não tem nada muito especial. Eu... Eu acho que a história, por um lado, é bem amarrada. Então, já que a gente vai fazer com spoiler, né? Eu achei interessante, por exemplo, o Morpheus desse filme não ser uma pessoa, ser um programa de computador criado pelo Neil. E aí, vamos falar também um pouquinho, né? Porque ele acabou com o troço... Porque, na verdade, o três... O três acaba quando ele vai fazer aquela... Um acordo com as máquinas. Não, o três acaba depois do acordo. Peraí, deixa eu contar. Tá indo lá fazer o acordo. Ele vai fazer o acordo. E aí, acontece uma coisa lá dele ficar ligado na máquina. Então, dá a impressão pra gente que o Neil morreu, né? Acaba mais ou menos assim, não é isso? Na verdade, a impressão que ele morreu é porque ele meio que emite uma luz do nada, né? E ele simplesmente aparece o corpo dele jogado e depois as máquinas vão carregando. E aí, então, parece que ele se fundiu com as máquinas. Mas ele morreu... Não, não se fundiu, não se fundiu. Ou morreu, sei lá. Agora, ele morreu. O filme fala que ele morreu, só que ele foi reconstruído. E aí, esse filme agora... O que eu já acho bem complicado. Recomeça reconstruindo tanto o Neil quanto o Trinity, que o Trinity também já tinha morrido antes. Você lembra disso lá nos outros filmes, né? E aí, isso também não é spoiler, porque se tu não assistiu os outros treinos também, tu tá aqui... Não tô cuspindo muito. Tu tá no vídeo errado. Então, o Trinity também já tinha morrido, eles reconstrói e botam eles num casulinho, num... Nos ovinhos. Próximos, mas afastados. Na mesma... Você fica querendo dar saltos. Tu tá muito agitada, tu. Tu tá muito agitada. Acontece o seguinte. Eles foram reconstruídos e aí, eles ficam naquelas... Naquelas mesmas... Nas mesmas incubadoras que todo mundo fica, mas a do Neal e o da Trint, eles ficam num lugar separado. Como se fosse só deles. Próximos e guardados, porque o novo arquiteto, que aqui é o analista do Neal, ele percebeu que pra que você pudesse ter o Neal com toda a sua força, ele precisava que existisse a Trint também. Só que eles também não poderiam ficar se encostando. Então ele calculou uma distância segura pros dois e aí ele isolou os dois nessa distância segura. E dentro da Matrix, cada um agora segue uma vida qualquer. Eles inclusive se veem como a gente conhece. São vizinhos, praticamente se encontram de uma hora. A Karen Moss e o Keanu Reeves, só que os outros o veem com uma fisionomia diferente. E o Thomas Anderson, o Mr. Anderson, que é que virou Tom, que depois eu vou falar sobre isso. Inclusive, ele virou um bem sucedido desenvolvedor de jogos, porque criou o jogo Matrix. E aí você tem a trilogia de jogos que nada mais são do que tudo que a gente viu acontecendo nos três primeiros filmes. E nada mais é do que a reminiscência de uma lembrança que, embora ele esteja de novo capturado pela Matrix, preso lá no inconsciente, ele de alguma forma relembra isso e traz essa lembrança dentro do jogo. E a Matrix permite. E aí vem a primeira crítica que o filme faz, porque o filme fala que se você quer que algo não seja acreditado, ao invés de você ficar escondendo, você expõe e trata como ridículo. É, a verdade mais fácil de você manipular e a mentira mais fácil de contar é você fazer alguma coisa que envolve verdade e exposição. E aí eles tratam, aí tem hora que eles comentam, mas a nossa vida foi transformada num jogo? Sim, foi transformada numa coisa frívola, que é o que se faz hoje em dia. Você pega uma personalidade, por exemplo, que tem uma mensagem a trazer, você pega um aspecto bobo dela, uma falha dela, e maximiza aquilo e transforma aquilo num deboche para que aquela pessoa comece a cair indiscrível. A gente vê isso em política, por exemplo, o tempo todo. Não é o caso do presidente, mas enfim. E aí você tem o agente Smith, que se tornou um problema também para a Matrix, afinal ele vira um vírus, né? Então ele ganha também autonomia e liberdade. Ganha autonomia e ele acaba ficando também preso, né? Como o chefe do Neil. E aí é curioso como eles colocam, né? Os dois próximos ainda, o agente Smith, que sempre tentou controlar o Neil, continua controlando agora o Thomas Anderson, só que numa posição de chefe. E tá bonito, hein? Tá bonito! O agente Smith tá bonito, deu um upgrade no visual. Tá muito bonito. E isso é uma das coisas que o filme trouxe que eu gostei. Assim, então você tira o agente Smith, os agentes Smith de terra não ainda existem, mas aquele agente Smith, ele se atualizou. É aquele pessoal, como é que é, Yuppie? Ah, eu não sei falar. Hipster? É, ele é meio emitido a hipster. É o Faria Limear. É. Faria Limear. Ele é Limeazinho, que se atualizou. Ele usa roupas mais modernas. O óculos Jayden, bem diferente do que ele usava. Ele usa óculos? Usa, usa óculos escuros. Em alguns momentos ele usa. Ah, verdade, muito estilosos. E ele para de chamar... Parece até com óculos escuros, o estilo que você curte. É, deve ser sinto porque eu achei ele muito estiloso. E aí vem a primeira coisa, né? Assim, ele deixa de chamar o Thomas Anderson, de Mr. Anderson, pra chamar de Tom. Então, mostrando assim... Intimidade. Que ele tem agora uma certa intimidade com ele, que ele deixou de ser aquele personagem carrancudo também. Ele tá muito mais leve, ele tá muito mais moderno. E com muito mais expressões faciais, porque o Agent Smith, ele era muito máquina. Sim. Né? O Agent Smith foi até muito mais humano, então ele tem expressões assim, de cinismo, de sarcasmo. E aí nesse ponto, eu acho que a escolha do novo ator, achei positivo. Achei que, embora ele tenha ficado muito famoso pelo musical Hamilton, Ele não chegou a ficar marcado pelo personagem. E aí você leva ele como um... Até porque são bichos bem diferentes. É, e ele, pra mim, ele ficou bem incrível. E ele tem muito mais expressões de sarcasmo, de raiva, de alegria. Coisa que o Agent Smith tinha muito pouco. Ele mostrava um sorrisinho assim de canto, uma coisinha bem mínima mesmo. Nesse ponto, eu achei legal. A escolha já do construtor, que agora é o analista, eu já não curti. Porque é feito pelo Patrick. O Patrick, ele, pra mim, está muito marcado a comédia de situação. How I Met Your Mother. E outras comédias, e outros filmes também, dos anos 80, que são comédias românticas, filmes leves. Ele realmente é uma... Acho que 80 ou 90. Acho que ele tem essa coisa assim do sarcasmo. E da ironia nele quanto pessoa, ele sempre leva isso pros seus personagens. O que faz parecer que os personagens são sempre iguais. Mas eu acho que ele traz um perigo aí. Eu acho que a presença dele traz uma iminência de perigo ali. Uma sensação de que se ele tá aí... Ainda mais depois que ele deixa de ser só o analista, ele passa... Você entende que ele, na verdade, é o arquiteto daquela nova versão da Matrix. Eu acho que a presença dele começa a trazer um peso maior de perigo. Eu achei nenhuma de mudança na sua dramaticidade. Não, eu não tô falando que a encenação dele tá muito diferente. Mas eu acho que ele conseguiu, dentro da presença dele, não sei se foi por causa do roteiro, conseguir trazer esse perigo. Outra coisa que a gente precisa falar, né, é que justamente por causa deles terem transformado os três primeiros filmes num jogo, a metalinguagem da primeira metade do filme e um pouco da segunda metade é o tempo todo. Então você tem uma hora que tem os caras lá decidindo como vão fazer o próximo jogo do Matrix, que, na verdade, foi o debate que se teve... É, parece um brainstorm dos roteiristas. Do filme em si. Eles, tipo assim, sem nenhum tipo de criatividade, sem saber o que colocar naquele momento ali, enxertaram aquela coisa como se fosse uma coisa muito bonitinha, muito engraçadinha, muito inovadora. Chato, antigo, bobo, mofado. Eu achei. Eu não acho, não. Eu achei. E, claro, as discussões é... Inclusive, eles mesmos falam. Pô, se é pra fazer um reboot, se é pra fazer alguma coisa, porque eles são obrigados, pela Warner, a fazer a sequência dos jogos. E aí teria que fazer o quarto jogo, né? Embora ninguém esteja muito afim, nem o Neil, nem o Smith tá muito afim, ninguém tá muito afim, mas eles são informados que se vocês não fizerem, outros vão fazer. E aí vão discutir, então, já que nós estamos, estão aqui obrigados, se a gente vai perder contrato, vai perder dinheiro, vai perder uma série de coisas, vão perder o controle um pouco da narrativa, talvez. Então, vamos fazer. E aí, querem fazer uma coisa legal, mas não conseguem. Eu acho. Eu não acho ruim, de novo. Não é ruim, mas não é legal. Agora, eu acho que eles ficam... Eles aproveitam esse momento também pra debochar daquele fã que acha que é dono da franquia, ou que acha que como a franquia tem que seguir. Não, então tem que ter mais armas. Não, tem que ter o bullet time. Não, tem que ter não sei o quê. Então, eles aproveitam esse momento justamente pra conseguir fazer um certo deboche aí das expectativas das pessoas e daqueles que se acham donos do Matrix. Porque se você é um fã-service, e aí, infelizmente, se você... Não, mas ali não é um fã-service. Não, você criou um universo. Mas ali não é um fã-service. Não, ali não. Mas o filme, de certa forma, ele é um fã-service. Porque muita gente se questionava, pô, não vai ter continuação. Há muitos anos se falava, ah, não vai ter, não vai continuar. Desde a época que logo, quando acabou o terceiro filme, a trilogia, se trouxe. E quando começou a ter vários remakes, sempre se volta a falar, mas e o Matrix, o Matrix, o Matrix? E realmente, o próprio filme fala que existiria em Hollywood ou no mundo, era uma nostalgia, uma necessidade de se fazer remakes, pra que se ativasse memórias, lembranças afetivas das pessoas. E outras palavras... Que fizesse com que elas voltassem ao cinema, voltassem a se interessar por essas coisas. Não foi isso. Eles falam também, em dado momento, que a nostalgia é a maneira da pessoa voltar pra um lugar de conforto e ficar mais mansa. Sim, e ao mesmo tempo, que assim, porque hoje, você vai ver o jovem de hoje, ele tem uma dificuldade muito grande de assistir uma história longa. Porque ele tá muito acostumado com vídeos pequenos. E com a possibilidade de ele trocar toda hora pra outro vídeo que esteja mais ao gosto dele. Então, você tem hoje uma juventude, uma infância, hoje criada ao nível do TikTok. E aí, e também com joguinhos de escolhas. Onde você escolhe seu destino, você escolhe sua roupa, você escolhe onde vai morar. Sem muita consequência, sem muita dificuldade. Então, você tem, eu acho que você tem uma necessidade de cativar o público antigo e ver, de alguma forma, se você consegue fazer um reboot pra atrair um público novo. Que eu acho que vai ter uma grande dificuldade, inclusive, através de muito se interessar por esse Matrix. É, pelo que as salas de cinema mostram, o filme não foi esse barulho todo de bilheteria, né? Mas antes de falar sobre isso, eu queria também falar da personagem nova, a Bugs, principalmente, né? Ela é uma personagem que, talvez por ser... É, eu queria que acrescentou alguma coisa ali, eu achei. Ela tem um visual muito bacana e a personagem realmente é muito legal. A construção dela, ela lutando. Agora sim, de novo, o filme não traz nenhuma inovação. As roupas não são inovadoras, as cenas de luta não são inovadoras. A trilha sonora, então... A trilha sonora não é inovadora, mas eu nunca... Mas tem uma coisa que eu nunca marco em Matrix, pelo menos pra mim, Foi a trilha sonora. A Carrie Moss, né? A Fazenda Trinity, ela tá como uma dona de casa. E aí existe também uma crítica velada aí de achar que pra mulher ficar estabilizada, controlada dentro do sistema, ela precisa ser dona de casa, mãe de dois filhos, com o marido e a esposa perfeita. Então tem essa crítica aí também. Porque no fundo, no fundo, e aí talvez a gente entre num ponto polêmico do vídeo, Talvez muito do filme seja também Alana Wachowski. Mas eu tô falando pra vocês onde saiu. O filme, pra mim, é uma autobiografia sobre ela. Que era um homem, virou mulher. Ela... Que se identificava como homem e passou a se identificar como mulher. Isso. E aí ela, então, se identifica hoje como uma mulher transexual. Se chama agora Alana, não lembro como é que era o nome dela antes. Ela e a irmã de duas passaram pela mesma transição, né? E pra mim o filme nada mais é sobre essa transição. Sobre aceitar. Porque o filme todo precisa de dar a metade do pro final, principalmente. Onde você vai falar sobre a questão do Neil se unindo a Trinity quase como uma fusão e tornando-se uma coisa só, né? Como uma grande dupla. Onde... Sendo observado pelo seu analista. Então, pra mim, é como se ela estivesse falando pro analista dela. Você me ajudou a me reunir. Meus dois pedaços internos. Porque eu carrego, de alguma forma, alguma coisa masculina. Carrego uma coisa feminina. Não dá pra negar que eu não sou mulher, não sou homem. De alguma forma, não sei. Eu sou tudo isso. Eu sou algo muito mais. Muito mais transcendente. Eu acho que pra mim que é uma grande... A metade pro fim. Pra mim tem dois filmes aí, tá? Início até a metade é um filme de reminiscência, lembrança e memória. Do primeiro filme, principalmente. Da metade pro final é uma autobiografia de autoaceitação. E uma grande ode ao autoamor da diretora. Só isso. Eu acho que é isso. Dá a sua opinião aqui pra gente. E não se esqueça. Cadê a minha frase? Vai botar ela com o biscoito da sorte dela. Você já viu por aí a minha frase? Tá ali no chão, né? Desculpa, não vou ter... Ah, poxa. Uma frase que falou sobre o ser humano acreditar naquilo que não compreende. Só acredita naquilo que não compreende. Eu achei tudo a ver com o filme. Enfim, se inscreve aí. Clica no sininho. E fique esperto. Porque hoje é segunda-feira. Tá sendo esse vídeo. E amanhã tem falando nisso, hein? Pra começar os trabalhos de 2022 tem falando nisso. E é daqui a gente falando nisso, que como a gente diz aqui, a gente não tem nem roupa de ir. Porque a gente vai receber o PH Santos aqui no nosso canal. A gente não sabe nem como Deus, né? Providenciou esse encontro aqui. Obrigado. Código. É... Ou Matrix. Meu Deus. Então, fique esperto aí, porque vai ser amanhã, terça-feira, dia 11, às 8 da noite. Nós estaremos ao vivo aqui, começando com o PH. A gente vai falar um pouco sobre a trajetória dele. A gente vai conversar sobre os gostos dele de filmes e séries. O que ele pensa pra esse ano de 2022 aí. Então, fique esperto aí. E o link já tá ativado. Você já pode clicar e deixar o lembrete já agendado, pra que quando comece a live você seja avisado de que a live vai começar. Então, não deixa de fazer isso pra você não perder nenhum momento dessa live fenomenal. Valeu, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus